Pô, já tem que acabar, pô. É isso mesmo. Bom, clã, como vocês podem ver, a gente vai começar do Lato CT. O pistol tá valendo? Sim, o pistol está valendo. É a equipe da UU. UU, UU, UU. Vou tentar fazer uma entrada no bobsat. Lato, bota a cara no Nip. Consegue pegar o primeiro jogador. Tira a cara. Bartin e Itaco junto no bobsat. Eles pegam o jogador, pegam dois. O Dumal derruba mais um. Só subou KMRN. E o Dudu finaliza ele. Um. É. É. Acho que é fácil trabalhar com a Icel. O KM. Cruzeiro Itachi. Vamos ver a mira do Henrique. Henrique na areia. Vai assitar os jogadores vindo. Ele bota a cara. Consegue espremer um. Vai conseguir levar o outro. KMRN. Vem tomar o pique. Taquinho. Que tinha avançado no tapete. Agora com a missão do Super T6-2. Ele leva o Druzeira. Só subrou o KM. Finalizado pelo Taquinho. 3x0 GotSaint. Taco. Não conseguiu levar o primeiro. Gasta a Molotov. O Druzeiro vai passar. Taquinho. Não precisou finalizar. É o taco. Pegando o segundo jogador. Bartin. Continua. 4x10. AC4 ainda em campo. 10 segundos. Ele derruba o Alvin. Só subiu o Inicente. Ele garante uma kill. Jacaré. É só contestar o Plante. É só contestar o Plante. Onde está o Tati? O Tati está lá na B. 4x0 Juquinha. Lógico. Lógico. Vamos ver o Henrique e o Bartin segurando o meio. Cai o Henrique. Bartin tenta resolver. Não consegue. Somente o jogador vivo no bombsite da agora. É o Taco. Os caras vão vir pra cima dele. Seria o certo, né? Seria a melhor decisão se tomar. Alvin. Cai pras mãos do Taco. Taco leva o Tati. Ele segura de frente a H3. É o Taquinho, moleque. Que a bola tá grudando hoje, hein? Quanta bomba. 1x2. Dudu. Pilato finaliza o jogador. Vem o Defuse e o 6x0. Deu pra mim. Conhecendo a EG. Os caras devem ter entrado em contato pra S.A. Pra ver como é que ia fazer e tal. Caralho. Caramba. Vamos ver. Os caras pra ter aceitado. Abrir mão. Abrir mão de não poder disputar o Major também. É, exato. Eu tô feliz, cara. Eu gostei, velho. Eu acho que os caras terem a... A oportunidade é muito bom, pô. Tomamos no round, hein? É. Bartinho vai ficar anti-flash. Toma outra bankzona na cara. Bartinho derruba o primeiro. Ele é muito bom nessa posição. Porque eu tomo bastante dano. O Henrique conseguiu pegar outra vez da Smoke. Alvin. Segundos pra jogar. Não é muito, mas é o suficiente pra ele entrar na A. Se ele acertar os cheiros dele, pode ser que ele se plantar bomba. Ele é rushado pelo Lato nas costas. Bruno, rebelato. Em direção a B. Coitado. Acabou recuando pra tripla. Tem um pouquinho de espaço pra trabalhar. O Tati vai picar ele. O Lato acaba queimando na Molotov. O primeiro jogador a chegar pra gente é o Bartinho. Vai ganhar o bobsite. Bum. Ai, moleque. Tirou bastante dano do KMRN, mas não o suficiente pra finalizar ele. Bartinho no retake. Ele consegue tomar o jogador. Valida tirar o Alvin do plant. Jogou muito bem o Bartinho agora, moleque. Enquanto isso, pegava o jogador que tava lá no tapete. Juquinha. 3x2 agora a situação. 3x2. Já deu muito dano no Alvin. Tem que dar. Tem que dar. Ah, agora. Bartinho, vence mais um duelo contra o Alvin. Vai ficar o minicente. Finalizado. O Bartolo garante 3k. Conhecido, é. Conhecido, é. Meu amigo. Dudu. De mal. Finaliza dois jogadores. Roubando os fregues do latinho, né? O Dan, esse é o round que o cara que tomou o hr fala, pô, tô com 40 de vida e o outro, pô, eu tô com 20. Calma aí, é do mal, né? Do mal não, Lato, né? Tem que esperar atualizar, não tem? 59, beleza. Beleza. Então, exato, 59. Quanto acho que vai? 200? 200? Não, é 100. 240. É, vai pra um 193. Vai. Vamos ver. Alguma coisa sobre ficar grávida e outra frase sobre pelos. Cara, joga aqui. 10 a 4. Puxa da equipe da Yu Yu. Em direção a banana. Caiu lá. Dudu vai tentar recuperar. Não conseguiu. Cai o bomb site da beira God Sent. Queima demais. Passando na mole. Druzeiro e Tatman. Muita bomba no CT ali. Muita flash. Partinho. É boa. Captura o Druzeira. Detalhe. Ainda tem um táctico. Apenas 2 de HP. Bartinho, consegue finalizar ele também. Só sobrou o Alvin. 1x3. Oh, The Dark. Coraçãozinho de frente pra tu, ó. Obrigado, irmão, pelo sub. Vai ser rushado pelo taquinho. Espotado, Alvin. Tomou. Taco. Finaliza ele. 11 a 4. O Ralf e Juca gostou? Gostei, gostei. Taco. Com granadas. Resto da equipe de colete. Lato. Vai botar a cara. Conseguiu acertar a HS no Tati. O Alvin. Traz de volta, pegando ele. Do mal. Foi exportado o Dudu. Atenção na tal do Bartinho também. Ele em tudo, né, Juquinha? Ele exportou os dois do Bartinho já. Não conseguiu finalizar o player. Já tentou passar pro Nip e o Dudu. Caí minha RN. Vem pela biblioteca. Toma a HS, cara. Ele não consegue finalizar ninguém, velho. Movimentação do Dudu, moleque. 3x5. Taco. Cai pras mãos do Omnicente de Dual Beretta. Henrique. Consegue trazer um player. Caí minha RN. Leva o Henrique e finaliza o do mal. Eu não acredito, cara. A equipe da God Cent não sabe. Mas vai entrar no stack dos jogadores americanos. O primeiro a passar é quem? Bartolo. Recebe flash. Vai, spam mais muito. Consegue pegar o KM. Acaba sendo tradeado lá. Tu tenta passar pulando. Não conseguiu. Taquinho, cadê a bomba? Passou geral já. Oito segundos. Bomba no chão. 3x2, senhores. Que desespero pro pessoal da Will, né? Querendo tirar o plant, faltando cinco segundos. Não consegue entrar. Não consegue entrar. 2x2. Finalizado o primeiro. Só sobrou o Alvin com o HP no vermelho. Doce de vida pra ele. E o Lato pega a sota dele e o entry frag desse round. Ele segue uma flash. Ele volta a cara. Não consegue dar trilha no jogador. Tava na tripla. E ele foi mirando ali moleque. E ele foi mirando ali moleque. E ele foi mirando ali dano. Vai dando bastante dano. Tem mais um cara no BTT ainda. Cara, como é que esse cara ta vivo? Meu Deus. Ai, como que a gente perdeu esse Audi moleque? A gente mereceu pão. Deu tudo errado. Dudu entrou mirando em cima do BTT e perdi. Nossa, vai pegar o Alp cagando. Eee, que cover ruim do time CT moleque. Mas aqui só entrou no chip e pegou o Alp. Eu gosto assim. Passam quantos dessa fase do camp da Karim, Juquinha? Passa o primeiro de cada grupo. Direto pros playoffs. A informação tabela ta indo pro campeonato da Karim. É. Então da pra ter uma noção. Então passa o primeiro de cada grupo. E do segundo ao sexto joga um play-in. Que é uma repescagem. Exato. Uma repescagem e passam os dois melhores. Ou seja, nos playoffs de fato vão ter quatro times. O primeiro de cada e mais dois que vão no play-in. É. A gente já ta garantindo nos play-in pelo menos. Na repescagem, exato. Na repescagem a gente já ta garantindo. Na hora da pausa. Hoje vai ser difícil buscar o primeiro lugar, né? Pela distância. Mas que não ta impossível ainda também. Então vambora. Faltando 50 segundos. O jogador faz o kick plant ali na smoke. Henrique ta pensando em voltar. Ele o latinho. 2x3. Mas a situação ainda não ta... Impossível pra gente trazer de volta não, cara. Vai depender de como é que o Lato vai jogar no bomba. Ele consegue pegar o jogador. Vai cobrar o cara da base. Ele é muito ligeiro. Ele é reajustar a mira em outro cara. Outro pranto, né? É muito interessante tu ver a decisão do Yu de querer entrar e confiar na mira, né? Sim. Porque é muito difícil, moleque. Nosso time é de tiro e eles são bizarros. O Lato acertou. Ele teve chance de dar HS ainda. Jack Array. Finaliza o Tatman. Garante o clutch. Ele quer. Ele quer. Ta se tremendo pra sair desse tapete, moleque. Dudu. Chegou muito longe, velho. Dudu. Estou dobrado de lado. Meu Deus. O que que esses caras estão com a gente, velho? Ai, você ta errando um tiro besta, cara. Ta errando muito tiro besta, mano. 15 a 11. Vem a Bang por cima. Bartim consegue entrar no bobsite. Tem que tomar conta pra não morrer de costas. Ele consegue pegar o cara da tripla de lado. Os jogadores vão rotacionando. E o Bartim que foi o primeiro a entrar vai ser o último a morrer, Juca. Mano, que doideiro. Ele passou correndo. Passou correndo. Tão rápido que ninguém viu. Uma bangzinha por cima. Acabava com esse round, cara. Foram muito, pô. Virou os quatro já pra Beda. É, os quatro jogadores da Yu Yu aqui. Eu fico parado na banana muito tempo, cara. Eu to entendendo muito bem. Muito bem não, velho. É porque tá lá. Esse lado aqui tá feio, velho. Pô, mas ó quanta bomba veio. Já sabe que tem pelo menos dois, três aí. Tá feio, tá porco. Tá porco não, perdão. Tá desleixado. Tá desleixado. Tá desleixado. Batinho consegue finalizar mais um P. 4x2 e ele resolve tudo. Sócio para o Tati. Na construção. Faltaram 10 segundos. Logicamente vai querer contestar o ponto da C4. Finalizado pelo Bartim. Tá bom, tá bom. 16 a vários, Juquinha. É isso. Vai querer faltar desleixado. 10 é graça. Começando o pistol. Indo em direção ao bomb site da B. Bartim vai ser o primeiro jogador. Ele consegue garantir aqui. O Lato já passou por ele. Vai tentar pegar um frag lá no bomb site da B. Lato. Vai abrir na água. Contra o jogador com saída. Já avisou. Ai meu Deus do céu. Vai tentar pegar outro. Não conseguiu. KMRN sobra no X5. Lato. Lato. Vai passar queimando na mole um pouco. Perdeu a metade do HP. Lato. Vai passar queimando na mole um pouco. E o conjugador não tópico. Eu tudo corrigindo com o corpo. Não com a Milha. 4x2 agora. um pouco mais tranquilo para o time ct agora tentamos hoje mas acabou não dando o Henrique 4x5 ainda, consegue pegar um jogador lá, toque medrado na cabeça do KMRN do mal, vem nas costas dele, pode dar suporte ao seu amigo, opa escotado, 4x2 consegue cobrar 3x2, cara eu não acredito que esse sound está bom para a gente, Henrique corta a rotação do cara de P250, o Batman quase conseguiu correr ali, 4 a 1, a M, vou pegar no jogador, só que olha onde o taco foi parar senhores, atenção o taco já está dentro do bombissete da B, é tudo uma questão de quem vai matar o Druseira, Bartim vai abrir, agora ele não mata, 2 ele não mata, não tem como, ai meu deus do céu, tudo deu errado moleque, Lato conseguiu pelo menos queimar o jogador na mole, Henrique jacaré, 1x2, vai imaginar o jogador que está aqui angle, segundo ponto da Yu Yu, o bagu está quase dentro do bomb já, do mal, duro spray, pega um, vamos ver o Bartim pegando outro jogador, o jogador do fundo foi espotado, agora sim, agora sim espotado, Lato consegue levar ele, 3x2, molotov banco Henrique vai vir para o plant, o plant pode ser perfeito para a rua, o Duma marca as costas já, o Lato defende o Henrique olhando a lixeira, 2x2 na situação é muito bom porque eles não tem smoke né, então se eles virem para a bomba tem, o Henrique é o primeiro contato e o Dudu lá de trás ainda, KM, 1x3, deixo o Lato com apenas metade do HP, e o oitavo contra God sent, já chegou o Juquinha bem rápido, God sent, jogando no CR, Alp com aquela WP que ele guardou, vai para o pick, consegue levar o Duma, alguém trade ou não? Guardaram AK né, ele comprou a Alp, pode crer, guardaram AK tem razão, Olha o Minicente, leva o Bartinho, 2x5 agora, o Henrique conseguiu cortar a rotação do cara que estava na base, vai depender do Lato agora jogar, o Lato se ele olhar para a esquerda primeiro, para depois jogar para ali vai ser fantástico, Lato, bora Lato, bora Lato, consegue vencer o duelo contra o KM, é só o Henrique chegar para plantar, o Minicente está nas costas, Lato, vai conseguir levar o Minicente, vem para o plant, o jacaré, o Lato leva mais um, 3 kills para o Lato, eu não acredito, a equipe da God sent, convertei no 2x5, só falta o Druseira, o Lato está jogando muito, muito, toma tiro no pé e é finalizado o Deagle, 10 a 2. Beijo para minha cidade, tão maravilhosa, mais minha cidade do que maravilhosa, mas ainda assim, bonita, também não. E aí Torelli, seja bem-vindo ao canal do God sent, do mal, 1x2, pouquíssimo HP, e ele perde o duelo contra o Tati, e é terceiro ponto da Yu Yu. Muito bom, moleque, o que vem agora é vantagem. Mookzinho, Molotov, mais uma mole, do mal, fazendo todas as granadas aqui para o fundo, ele encontrou o Minicente, o Minicente vence o duelo, sorte em, deu sorte ele de acertar o time. Deu sorte. Taco vai conseguir explodir o jogador, 2x2, o Bartim conseguiu pegar o cara do fundo, bom plantado, Juca. Tá bom. O after plant é inteiro nosso, viu, Dan? Bartolo, leva um e espota o outro. Só valorizar, né, cara, ele e o Taco, jogarem juntos, tem mais um flash aí. O cara vem pra cima? Cara, ele não compra se ele vier, ele não compra no último não, Dan. Tati vem. Foi ligeiro, hein. O Rob sabe muito. 11x3, Ju. 11x3 já tá mágico, fantástico. 4x5. Olha o pixel que o Taco encontrou. O jogador no sem saída já foi encontrado pelo Henrique, finalizado pelo SG do Jacaré. 4x4, vai plantar a bomba o latinho. Ó a seriedade da fake plant, pra ver se vem bomba, se tem alguma coisa, um spam de spray. Seriedade, cara, pra fechar o mapa. É isso. Henrique. Que widepeak foi esse, cara? O cara saiu da tela, pô, foi de uma porta pra outra. Falei igual agora, velho. Será que são eles que vão converter um round de spray? Lato leva um, leva dois. Não, né? Só sobrou o vincente, ele é pego pelo Lato. 3k do Lato. Polotov no pistol? Taco. Consegue pegar um jogador. Vamos ver o Druzeira chegando no bomb site. 3x3 agora. Aparece o Henrique ali, vindo da base. Finalizado o Lato. Vai ser finalizado do mal? Não. Só sobrou o Jacaré agora. 1x2. E aí, VDzão? Aí, ó. 3,50 tá claro já o dia. Beijão, VD. Tamo junto. Jacaré. É. 1x2. Estrangedora, né? É não, não abre não. Henrique defendia seu companheiro, vai ser pego no mal posicionado Lato. Mas aí, o Caio conseguiu puxar vida porque o Elite chamava a atenção. 4x3 agora. Atenção no Dudu. Botou o jogador subindo com a C4. Lata acabou de sair da ligação e já tem o Bartinho defender o homicite. Foi pra tentar nas costas. Do mal leva o Alvin a treinar pelo Druzeira. Ficou barato essa... Ficou caro pra gente e barato pra eles essa morte do Dudu com um boneco só, né? Agora sim. O Taco derrubou a bomba de novo. 13. Ah sim. E tem um cara vindo pela liga também, ou seja, tá todo mundo deixado. Bora juntar o Lato e o Jaca vai os dois juntos aí, não tem como. Do mal, completamente certo, pode ser pego mal posicionado. Acaba caindo. Alvin, acho que tomou o tiro do Jacaré. Os caras estão podendo DCB, hein? O Bartinho tá falando bom insight, segura o spray e não pega ninguém. 3x4 agora, Ju. Que áudinho esquisito, moleque. Os caras passaram o básico bomb insight da B, pô. Que maluquíssimo, moleque. Era meio previsível quando eles pegaram o jogador lá embaixo, né, Dan? Mas é uma boa jogada deles, cara. Sim. Tá bom. Nossa, tá aqui um telefuse. Ai, valeu. Tô mal nas costas, consegue finalizar o player. Agora sim, Henrique. Agora sim, Henrique. A gente tá muito bom, moleque. Henrique. Tem smoke. Tem smoke. Nossa senhora, será? Meu Deus, moleque. Finaliza o primeiro. O KMRN tá no... Tá na rua ainda. E agora nesse 1x5, ele é finalizado depois de ter dado, feito barulho. E o Druzeira no 1x5, faltando 40 segundos, não tem muito o que fazer. Não sei até que ponto vale pra ele, vale a pena pra ele guardar. Ele vai ser deletado pelo Dudu. 3K do Dudu. 14 a 9, chega. Conseguem. E aí, boa? Não. Tem que tomar cuidado. A posição do alvo é forte. Tá bom. Dudu, finaliza 1. Certo. Tira a cara. Valoriza. 14 a 9, vamos em busca do 15. Dudu leva o segundo. Mirado certinho. O cara abaixado, moleque. Impressionante, pô. Olha a K do Bartinho, moleque. Que é do... Quem que é? Do Omnisciente. 4, vai power do rolo, velho. Olha isso. Quem? Do Bartinho, tá na mão. Alimentar do Omnisciente é pesado mesmo, velho. Taquinho. Não conseguiu exportar o jogador, só falta um player, é o KMRN. Só tirar o plant, né? 1x2. O ataque vai agressivar pra cima dele. Não consegue impedir o plant, mas garante o 15º ponto, Juca. É isso. Como a gente falou, os jogadores da Will ainda compram com tranquilidade. O IBD pedi dica de drink pro Dan, é muito bom pro Dan. Eu ri do drink, cara. É. Eu gosto mesmo. Pô, só pra dele que eu tomei muito bom, velho. Qual? Maré agora tranquilo, amarrado, velho. O dia que a gente foi naquele... Naquele boteco que tava tomando... Tava tomando música ao vivo. Era com... Tema... Acho que era jamaicano, o bar. Passou menor, mano. No bootcamp em São Paulo, cê lembra? Tá, tá, tá bom, tá bom. Como é que era o nome do estabelecimento? Era o nome da capitada jamaica, não era? Era... Kingston. Kingston, isso. E aí a gente foi lá, eu tomei um drink muito bom de absorção de baunilha. Pode crer. E é com esse comentário que agora a gente fecha o jogo. A gente tava faltando, pô. Um pouco de Kingston, um pouco de jamaico aqui. É isso. Clã, queria agradecer todo mundo a... Queria agradecer a todo mundo... Pela companhia, pessoal que chegou pela primeira vez. Eu sou o Dan. Esse aqui é o Juca God. Infelizmente o nome lá me tentou trocar, esqueci disso. Eu sou o Dan.